De Tomeu Lacoste furgando de nave na banca comigo Tiquinho tá chave no baile lotado O perfume é marola, ela sente o cheiro e já vem em costa Pede os tragos do meu baseado Calma bebê, tem os meus aliados Fica loucona, se solta e rebola Entrou safada na brisada do verdote Mistura essa brisa com o isquijinho Me chama mais tarde pra sentar pra mim Me olha, frenete que ela quer sacanagem Resumo da noite, te levo pra bate Se for eu e meus manos venceu Lindo as bitch, a brisa já bateu Trip too hard, joguei nível hard Fuma, don't racha, essas group rendeu Se for eu e meus manos venceu Lindo as bitch, a brisa já bateu Trip too hard, joguei nível hard Fuma, don't racha, essas group rendeu Final de semana começa de novo Desintoca as nave e joga na pista Sol estralando, hoje o clima tá fofo Encosta no árabe, varona com os cria Trombei o leco pra fazer um som SRT que barulha a favela Copo de vulcanas e um kank do bom A brisa chega e clareia as ideias Desce um combo pra nossa alegria Hoje os mandraki vai comemorar As faixas rosas já ganham de longe Sabe que hoje nós vai revoar Se for real e meus manos venceu Lindo as bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fuma, don't racha, essas group rendeu Se for real e meus manos venceu Lindo as bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fuma, don't racha, essas group rendeu Ela se rende, passo de frente Minha vida não é o que eu posto Não se estende, passo na frente Que os cara hoje não tá pra negócio Tenho meus bens, tô de Mercedes-Benz Ligo, tk e apita meu sócio Fã de Coden, trap com a gang Com essas bitch, já assino o divórcio Se for real e meus manos venceu Lindo as bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fuma, don't racha, essas group rendeu Se for real e meus manos venceu Lindo as bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fuma, don't racha, essas group rendeu